Música O que é amor mais frio Minha alma vira chate Coração independente Por você Pôr o que é o meu Tô abrindo os seus negros Teatro teus Espere mais E um domingo Não diga que não, não é pra você Com nova cor, com nova paixão Que está em mim Com onde o chão seremos seus pés A lata dos olhos, o novo meu coração Que me dá senti, que me leva pra mim Com a terra de novo, com que eu tenho pra chão Com a terra de novo, com que eu tenho pra chão Com a terra de novo, com que eu tenho pra chão Com a terra de novo, com que eu tenho pra chão Com a terra de novo, com que eu tenho pra chão Com a terra de novo, com que eu tenho pra chão Com a terra de novo, com que eu tenho pra chão Com a terra de novo, com que eu tenho pra chão Com a terra de novo, com que eu tenho pra chão Com a terra de novo, com que eu tenho pra chão Com a terra de novo, com que eu tenho pra chão Com a terra de novo, com que eu tenho pra chão Com a terra de novo, com que eu tenho pra chão